Olha os sinais da manifestação né, locais onde fizeram queimos de pneus, é aqui gente Aqui é outro ponto, Castanhal, onde fizeram a paralisação E agora vamos, hoje é dia 3 de novembro, 2022 Agora nós vamos pra Belém, nós passamos aí o feriado aí em Castanhal O posto Poubal é o posto que a gente achou melhor a gente ficar gente Porque a gente não sabia se ia ter mais manifestações até a chegada de Belém Aí a gente resolveu parar por ali mesmo Pessoal, tem uma coisa que eu quero conversar com vocês Me deixou muito triste esse final de semana aí Triste mesmo Feriado Não foi gente Não foi tristeza Porque o Lula ganhou E o Bolsonaro perdeu Eu nunca gostei de falar política em meus vídeos né, aqui no canal do Youtube Mas eu acredito que nunca foi surpresa pra ninguém né, quem que era Que se eu tivesse condições de votar eu teria votado Então nunca foi surpresa pra ninguém né, mas infelizmente a gente não teve condições de votar Como muitas outras pessoas não tiveram condições de votar Porque é vida que se segue né gente E houve um vencedor Eu parabenizo aqui o vencedor E eu desejo realmente Que ele faça um bom governo Que ele leve o Brasil à frente Que faça com que o O nosso Brasil continue Crescendo E que Continue desenvolvendo Cada vez mais Agora gente A única coisa que eu A única coisa que eu realmente Não Não me deixou Alegre Me deixou triste Nesse final de semana Nessa segunda-feira Nesse feriado Não foram os protestos em si gente Não foi a derrota Do Bolsonaro Não foi nada disso que me deixou triste Ontem eu fiquei o dia todo Amado O dia todo Muito Rui mesmo Melhor que eu cheguei a chorar Sozinho aqui na gabinha A Leila ontem ficou Ajeitando a cozinha Lá do caminhão E eu cheguei a chorar Chorar mesmo Não é um choro de derrota Não é um choro de frustração Nada É um choro que a gente sentiu Muita ingratidão Muita ingratidão mesmo Daqueles Que não foram inteligentes o suficiente Para saber que esse grito de clamor Que estavam tendo nas rodovias Esse grito de clamor que estavam tendo nas cidades Não vinham dos caminhoneiros Vinha da população Vinha do povo brasileiro Não que muitos caminhoneiros Não tivessem aí Talvez Interessado que aquilo acontecesse Não Mas não eram os caminhoneiros Que estavam fazendo essa paralisação Como a mídia reportou aí Muitos deles Chamando essa classe Que luta Que luta sol a sol Chuva De dia ou de noite Para poder levar mercadoria até vocês Não foi esse povo gente Que estava nas ruas Esse povo sim Essa categoria sim Foi parado nas ruas Porque a população sabe Sabe a força Que essa categoria tem E sabe que se parasse essa categoria Iria chamar muito mais atenção Mas nós não somos vagabundo Isso me machucou demais Me machucou muito gente Pelo quanto que a gente luta Quanto que a gente passa de sacrifício Muitas vezes com esses caminhões velhos Antigos Levando Levando tudo o que vocês precisam Porque o mundo não pode parar O país não pode parar Eu Quando começou a pandemia Eu fiz um vídeo Gostei na internet Dizendo que o Brasil Precisava mais do que nunca Dos cabineiros Que a gente não ia parar Fui muito criticado Perdi muitos inscritos Mas A gente não parou A gente não parou um dia Sequer da pandemia A gente lutou E a gente não deixou E a gente não deixou esse Brasil parar Não só a gente Como muitas outras categorias Como muitas outras Pessoal Nós não fomos atrás Dessa mídia hipócrita E hoje Vem na internet Chamar caminhoneiro de vagabundo Essa concha de caminhoneiro Vagabundo É isso que a gente escuta Eu fiquei muito triste Triste mesmo Ontem eu passei o dia todo Muito, muito, muito E eu sei que Não só eu Como muitos outros Caminhoneiros Estão se sentindo Desse jeito Resultado das urnas Quem não tiver satisfeito Dos resultados Das urnas Vá E se manifeste Mas se manifeste De uma forma ordeira Se manifeste Numa Numa situação Que seja Que não impeça As outras pessoas De exercer o seu direito De ir e vir Se manifeste De uma forma Seja responsável Seja constitucional Durante essa paralisação Ali onde a gente estava Onde nós estávamos ali Castanhal Teve uma hora que teve Estava tendo um atrito Muito grande Entre os policiais federais E os caminhoneiros E o policial federal Falando E vários caminhoneiros Caminhoneiros não Desculpa O pessoal da população Os caminhoneiros Estavam tudo Nos seus caminhões Para dizer a verdade Tá Não tinha O caminhoneiro Que eu visse ali Fazendo o paderno Estavam tudo Dentro dos seus caminhões Ou conversando Parado Dentro da rotologia Não vou dizer Não vou dizer Para vocês Que não teve locais Onde que Que possa ter sido Os caminhoneiros Que tenham feito A paralisação Não vou Generalizar Generalizar isso E também não vou dizer Que é 100% Que os caminhoneiros Não estavam envolvidos Mas pelo menos Aonde eu convivi Com isso Que foi aqui em Castanhal Eu convivi Onde eu vi pessoas Falando Que não tinha Caminhoneiros envolvidos Em outros pontos Das paralisações Por isso que eu digo isso Mas não vou generalizar Aqui dentro Aí ontem Quando estava No ápice De uma discussão Ali na Em cima da rodovia Entre policiais Federais E a população Onde eu já vi Que talvez Tivesse Tivesse Um desfecho Talvez Desagradável Da situação Pelo calor Da emoção Das pessoas Eu pedi a palavra Ao policial Que estava Mediando E ele me autorizou Que eu falasse E eu disse Eu disse ao povo Estavam ali No local Infelizmente Não gravei isso Porque eu estava Sozinho ali E nessa hora Eu desliguei O telefone Para Poder Tentar Dar a minha Sugestão Eu pedi Ao policial Que Que permitisse Que eu falasse Alguma coisa O policial Permitiu E estava Tendo um impasse Ali Porque os Manifestantes Não queriam Que os caminhões Saíssem E a polícia Rodoviária Queria que a rodovia Fosse liberada A única coisa Que eu disse Para ele Isso na terça-feira Isso na terça-feira Ontem Quarta-feira A única coisa Que eu disse Para ele É que se Se a população E os policiais Fizessem Alguma coisa Simplesmente Colocasse Todos os caminhões No acostamento Da rodovia E liberasse A rodovia Para que todos Passassem Tá Aí estava Resolvido O problema Se eles querem Parar os caminhoneiros Tudo bem Que parem Mas parem Os caminhoneiros Nas rodovias No acostamento No acostamento Deixa a população Passar E outra coisa Libere Aqueles caminhoneiros Que porventura Querem viajar Porque eu sei Que tem muitos Caminhoneiros Que estavam a favor Estavam Como eu vou dizer Que estavam Insatisfeitos Com a situação Que iriam Ficar parados Do mesmo jeito Tá Teve vários Né Eu fui um deles Que não segui viagem Eu não segui viagem Porque não adiantava Porque eu sabia Que eu ia ser parado Na frente Eu não ia valer a pena Eu iria ficar parado Do mesmo jeito Porque não adiantava Seguir viagem Porque tinha mais Dois ou três pontos De parada Até Belém Né Então Saí de um lugar Que eu estou mais tranquilo Para ir para outro lugar Mais complicado Ali Bem ou mal A gente tinha Tinha o banheiro Ali da Isoeste Que a gente Sempre usou Entendeu gente Então Tinha o por que não Pessoal Nós vamos parar Aqui Porque nós vamos Pegar o chapa Tá Mas Em síntese Gente É isso que eu queria falar É isso que eu queria dizer Era o desabafo Que eu queria fazer Beleza pessoal E vamos Vamos tocar Logo mais tem vídeo Mostrando aí A nossa chegada em Belém Bom dia meu Jorge